Cadê o povo dessa casa, Manato? Cadê a Alzira? Cadê a Lídia? Cadê o Neném? Cadê todo mundo? Tá todo mundo dormindo? Não é possível! Pode ficar em pézinho aí, pra gente... Fica indo lá pra sua filha. Bom dia a todos! Nós vimos aqui hoje fazer essa homenagem A esse pai maravilhoso, a esse homem guerreiro Que é Ramundo Nonato da Silva O patriarca do CCI Castelo Branco O nosso primeiro usuário Que permanece com a gente até hoje E nós rogamos muito a Deus Que ele permaneça por muitos e muitos anos ainda conosco Porque ele sabe o quanto ele é especial na nossa casa E lá ele é quem manda, né, Manato? O que ele diz lá é lei, né? Então a gente vai colocar aqui uma musicazinha Em sua homenagem E depois você vai ouvir Esse tocador ali Nós trouxemos um tocador pra você Você tá vendo aí esse cara com violão? Foi em sua homenagem Que ele ouviu que veio pra cá Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau